O Supremo Tribunal de Justiça nega a eliminar que questionava a declaração do Ministro da Justiça sobre Polícia Federal. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, no mandato de segurança, o PPS cita a entrevista dada pelo ministro ao jornal Folha de São Paulo, na qual é revelada, segundo o recurso, uma indevida interferência na autonomia de investigação da Polícia Federal. Na entrevista, o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, teria afirmado que afastaria qualquer delegado ou agente da Polícia Federal das atividades se houvesse indício de que o profissional vazou informação sigilosa de investigação. Ao analisar a eliminar, a ministra Assucete Magalhães destacou a relevância do trabalho dos órgãos de segurança pública e a importância de que as informações de interceptação telefônica devam ser mantidas em sigilo. No voto, a ministra do STJ concluiu que a declaração do ministro para o veículo de comunicação não afronta o que diz a lei. Afinal, em casos assim, segundo a magistrada, o servidor só pode ser afastado se passar por processo administrativo disciplinar com direito a ampla defesa e contraditório. Vale lembrar que a decisão individual e as questões centrais desse mandato de segurança ainda serão julgados pela primeira sessão. William, é com você. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rafael.